Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre afirmações que funcionam. Tem tido bastante perguntas sobre isso, sempre teve. Esse é um assunto que é cheio de variações. Eu fiz uma lista de coisas que estão aqui desse lado. Então, se eu olhar para cá, de vez em quando você sabe que eu estou lendo a minha lista. Se você quiser ler essa lista, assina para receber para o e-mail, porque no e-mail vai o que eu escrevo para o vídeo, junto com o vídeo. E eu também coloco no blog, se você não quiser assinar a lista, mas quiser olhar mesmo assim, está no blog também. Eu anotei 10 dicas, então vou falar sobre cada uma, tá? Dica 1. A afirmação tem que ser positiva. Então, não escreve assim, eu vou parar com, eu não vou fazer mais, eu já não quero. Não faz isso porque você está colocando a energia de uma coisa que você, na verdade, não quer. E a afirmação é para trazer um sentimento, porque é o sentimento que atrai. É o sentimento que fica na sua vibração e a sua vibração que atrai o que você quer. Foca no positivo. Pensa no que é que você quer e fala sobre isso. Por causa desses exercícios, o 55x5 e o salto quântico, o diário, vocês ficam me perguntando sobre se essa afirmação está boa, se essa afirmação não está boa. Então, eu peguei algum desses exemplos para a gente falar aqui, tá? Uma pessoa citou assim, eu vou ler aqui. Ele falou assim, eu sou próspero por não procrastinar minhas obrigações. Quer dizer, essa afirmação está negativa. Ele está dizendo o que ele quer e está dizendo o que ele não quer. Então, vamos transformar isso para positiva. Deixa eu ver o que eu falei para ele. Eu me sinto e sou próspero. Eu me sinto e sou próspero. Então, ela traz todo um sentimento de prosperidade. Claro que esse sentimento de prosperidade, esse sentimento do que você quer, tem que ser seu. Então, se eu falar assim para você, ah, não, essa afirmação tem que dar uma melhorada, tem que ficar mais positiva. Aí, você escreve aquilo e você não sente, não está sentindo a prosperidade. Então, não vai funcionar muito bem. Então, pega esse exemplo e transforma no jeito que vai funcionar para você. Quer dizer, é um jeito que quando você olhar para aquela afirmação, quando você falar, quando você escrever em algum lugar, você vai sentir o que é que você quer sentir. Então, tem que fazer esses exercícios também. E o diário é muito bom para isso, porque você vai pensar na prosperidade, o que significa ser próspero para você. E você vai falar mais sobre isso, vai escrever mais sobre isso de outro jeito, trazendo esse sentimento sempre à tona para você saber o que é que isso significa para você. Então, foca no positivo. O que é que você quer? Escreve isso de uma maneira positiva. Dica 2. Nunca use o futuro. Fale no presente ou fale no passado? Tipo, no passado no sentido que já aconteceu. É uma coisa que já é sua, é seu. Ou então está acontecendo, ou você é. Mas nunca assim, eu serei, eu vou ter, vou ganhar, vou fazer. Porque esse futuro nunca chega. Porque se você vai ficar sempre falando que alguma coisa vai acontecer ainda, o que acontece? Ela vai acontecer ainda. Você está sempre empurrando para depois, para depois. Então, traz isso para a sua energia agora, sente agora, já aconteceu, já é seu ou no presente. Estou adorando o meu carro novo, adoro dirigir o meu carro novo. Se você tiver um carro dos sonhos, um carro específico, coloca ali que carro que é esse, tá? Então, você está sempre curtindo o que você já tem, você já está sempre sentindo que já é seu. A dica 3, é para fortificar esse sentimento de que já é seu, é muito bom usar afirmações com eu sou. É de você trazer essa energia para você e você sentir como se você fosse essa energia, você sendo essa energia. Então, porque a gente está fazendo isso, a gente está trazendo para a vibração e a gente está se tornando aquela energia. Então, o eu sou é muito legal. Eu já falei, mas eu tinha posto na lista também, a número 4, é sobre evitar o futuro. Porque o futuro nunca chega. E porque eu tenho que falar, ainda bem que eu coloquei aqui de novo para falar mais uma vez, porque eu vejo muita afirmação assim, ganharei, ficarei feliz, quando eu tiver, quando eu ganhar. Então, evita isso, tá? Evita ficar empurrando as coisas. E outra coisa, esse lance do futuro também, que às vezes a gente fala isso mesmo, a gente sente isso. Ah, eu vou poder quando? Agora eu não posso, mas quando eu tiver, não sei o que, quando eu receber aquele emprego, aí sim, sabe, essas afirmações, esse jeito de falar para as pessoas, esse jeito de se pensar, que é uma coisa ter que acontecer para depois você sentir outra coisa. Se você está esperando uma coisa para sentir, sabe, essa coisa está esperando você sentir antes. O resultado está esperando por você. A coisa está esperando você sentir antes. Lembra disso, sente antes. Já é seu, não tem nada faltando. Dica 5. Inclua emoções. Então, esse lance que eu falei do você não esperar uma coisa para acontecer, para você sentir, usa isso. Eu já me sinto assim agora. Eu me sinto muito feliz e agradecida que eu estou trabalhando na empresa, não sei o que. Então, você pensa em como você vai se sentir, como você quer se sentir, e coloca isso na afirmação. Eu já sinto isso e já tenho isso. Então, coloca o sentimento em algum lugar da afirmação, no começo, no fim, e para você sentir, trazer sentimento à tona e relacionado com o que você quer. Porque você, lembrando, você não tem como atrair riqueza se sentindo pobre. Não tem como você atrair uma coisa sentindo outra, tá? Então, lembra disso. Dica 6. Não inclui outra pessoa nas suas afirmações, porque aí acontece que a afirmação é você cocriando. Cocriando é você no controle. E no momento que você inclui outra pessoa na afirmação, o controle já não é mais seu. Você depende de outra pessoa, fazer alguma coisa, sentir alguma coisa, para aquilo acontecer. Não tem mais essa energia de que você é a criadora. Então, evita colocar outra pessoa na sua afirmação. Ah, mas Júlia, eu quero atrair tal pessoa porque eu estou apaixonada e eu quero um relacionamento com essa pessoa. Eu já fiz uns vídeos sobre isso, sobre atrair pessoa específica. Se você está querendo um relacionamento com tal pessoa específica e não está acontecendo, ou você está querendo que aconteça, foca em relacionamento. Foca em como você quer se sentir. Começa a se tratar bem. Começa a se sentir amada. Começa a se tratar com amor, com carinho. Foca no relacionamento. Você com você. Se coloca nessa posição de criadora, de cocriadora, e foca nesse relacionamento. Outro relacionamento que eu dei a dica para uma pessoa é encontrei meu grande amor e estamos apaixonados. Está vendo? É você se sentindo apaixonada, você sabendo que o seu amor é correspondido e você está falando de relacionamento, mas não está incluindo uma pessoa. Dica 7. É focar em sentimentos, só que agora eu vou falar de um jeito diferente do que eu tinha falado antes. Esse tipo de atrair sentimento eu uso muito no meu diário, principalmente, de eu falar assim, como que eu quero me sentir durante o dia. Então, eu peço inspiração, eu peço, eu estou me sentindo, eu acordo todos os dias energizado, muito feliz. Então, focar em criação também. O que é importante para mim naquele dia? É motivação, é inspiração, energia. São afirmações ótimas também para incluir no diário. Sentimentos, o que você quer sentir. Dica 8. Seja específica. É muito importante isso. Se der para ser mais específica, seja mais específica. Um exemplo que eu peguei de vocês, alguém falou assim, eu tenho muito dinheiro. O que significa muito dinheiro? Pode ser um monte de moedinha, pode ser você ficar achando moedinhas nos lugares. Tem vários exemplos de pessoas que escrevem isso, de repente, começa a achar. É moeda mesmo. Acha uns trocados no bolso, acha moeda na máquina de lavar, acha moeda pela rua. E aí você está sempre achando muito dinheiro, mas não era exatamente isso que você queria. Então, seja específico. E coloca números. Eu recebo pelo menos reais por mês. É legal colocar o pelo menos também, para dar essa abertura, para ser mais do que você está pedindo. E outra coisa que é legal de falar também, é a dica bônus, de você sempre colocar no final, de quando você está escrevendo suas afirmações, você está escrevendo no diário, você colocar assim, isso ou melhor. Ou então, se você está usando só uma afirmação, no final coloca isso ou melhor, para você dar essa abertura de ser ainda melhor, de te surpreender. A dica nove é a dica de usar números. Números é uma coisa que é bem específica. Então, use o número mesmo. Até apareceu essa dúvida agora, nesse exercício do 55 vezes 5, e eu mesma estava escrevendo o número por extenso, depois eu lembrei, espera aí, número é muito melhor. E aí troquei para o número mesmo, porque número é específico. E é o número que você vê, quando você entra na sua conta de banco, ou quando você olha as notas. Então, se você puder adicionar valor, quantias, coloca isso, que é bem poderoso para a afirmação. A dica dez é muito importante. Foca no produto final. O que é que você quer? Porque às vezes você quer uma coisa, porque você imagina assim, eu quero essa coisa, porque eu sei que essa coisa vai significar mais dinheiro, e eu sei que mais dinheiro vai significar que eu vou poder tirar mais férias, e quando eu puder tirar mais férias, aí eu vou poder viajar mais. Então, o que é que você quer? Você quer viajar mais. Então, foca nisso. Eu agora posso viajar quando eu quiser, para onde eu quiser, ficar quanto tempo eu quiser. Essa é uma afirmação de, tipo, você está livre, você está viajando, e você pode a qualquer momento fazer isso. E a outra é você focar em receber um emprego, ou começar um trabalho novo, que na verdade você quer mais dinheiro. E aí, quanto que você quer? O que você quer? Quanto que você está recebendo por mês, ou você quer receber uma quantia de uma vez? Não fica pensando em como que eu vou fazer isso acontecer. Você está pedindo, é o seu pedido. Essa é a sua parte. Você sabe o que você quer, você faz o pedido. Agora, como vai chegar até você, é a sua energia que vai atrair aquilo. E vai atrair do melhor jeito possível para você. Vai acontecer sincronicidades, coincidências, uma coisa levando à outra. Vai acontecer de um jeito que pode te surpreender, mas se você ficar pensando em que exatamente, eu preciso desse emprego, porque esse emprego significa essa quantia, e aí você fica focado naquele emprego, você está fechando as possibilidades desse dinheiro chegar para você, porque esse dinheiro podia chegar de várias outras formas, só que você fechou e ficou só focado naquele emprego, achando que era aquilo que você conseguia entender como uma forma de receber aquele dinheiro. Então, foca no produto final, o que é que você quer. Não fica pensando em como que você vai receber, o que tem que acontecer, como que isso vai ser possível. Essa parte não é sua. A sua parte é sentir que já é seu, fazer o pedido, sentir que já é seu, vibrar aquilo, fazer a questão de se sentir bem, confiar que está tudo sempre dando certo, mesmo quando parece que está dando errado. Continua, continua sentindo, continua agradecendo, confiando principalmente. Confia, confia em você, porque você é o universo. Quem está decidindo se você está recebendo, se você não está recebendo, se está acontecendo, se não está acontecendo, é sempre você. A decisão é sempre sua. Lembrando que se você quiser saber mais sobre afirmações, afirmações voltadas para o dinheiro, para a abundância, perguntas e respostas sobre o dinheiro, mensagens subliminares em vídeo, MP3, tem esse conjunto de conteúdo. Lá no site, desbloqueando a energia do dinheiro, é bem legal, eu adoro, principalmente as mensagens subliminares. Então, vale a pena dar uma olhada. E sobre o diário, tem os cursos do diário, não esquece, dá uma olhada lá, se você quiser praticar mais como escrever afirmações, fazer exercícios sobre isso. Então, vamos bater um papo nos comentários. Não esquece de curtir, porque você curtiu. Até a próxima. Tchau.